Como ser uma mulher mais atraente em um passo? Esses dias eu me filmei mal arrumada, mal acabada, descuidada. Me deixei ficar feia para mostrar para vocês que na prática até eu, se eu deixar de me cuidar, eu não estou blindada, eu não estou imune a ficar feia também. Uma das coisas que a maioria das mulheres não entendem é que a atração não apenas quem você é, e sim o que você faz. Logo, existem coisas que você pode fazer para se tornar uma mulher mais atraente. A maioria das mulheres subestimam um bom corte de cabelo, um tom adequado da cor do cabelo, as unhas bem feitas, uma pele bem cuidada, roupas que valorizam as suas formas naturais, seus dentes bem alinhados, tudo isso faz muita diferença. Não subestime isso, não me venha com o discurso de ditadura da beleza, que isso oprime a mulher e blá blá blá. Porque, gente, a verdade é, beleza abre portas sim. É um capital chamado de capital erótico. Assim como existe o capital intelectual, o capital financeiro, o capital relacionamentos, sua rede de contatos, também existe o capital erótico. O que você precisa entender é que o autocuidado é uma autorresponsabilidade, ou seja, toda semana você tem que estar cuidando de você. E isso inclui atividade física, porque quem pratica atividade física muda a sua frequência energética, aumenta a sua vitalidade, a sua disposição. Você começa a se sentir bem consigo mesma e tem uma presença mais marcante. Eu malho quatro vezes na semana, eu faço unhas, eu cuido dos detalhes, dos pelos do meu corpo, da minha sobrancelha, da minha pele. Isso é sempre caminhar para o progresso. É assim que você se torna uma mulher atraente. E não me venha também com a desculpa de falta de tempo, de dinheiro, porque todo mundo pode acordar um pouco mais cedo e pode fazer uma caminhada na rua. Você pode aprender a se vestir de uma forma melhor vendo vídeos na internet. Se você não tem uma hora do seu dia para cuidar de você, uma hora do seu dia de 24 horas, você não merece mesmo desfrutar daquilo que só os disciplinados alcançam. Continue aí com as suas desculpas e viva a estagnação. E grave isso aqui. Seu império é você. Eleve-se mais. Lapide a sua personalidade, a sua aparência, o seu externo e o seu interno. E você vai ver algumas mágicas acontecerem na sua vida. Inclusive, atraindo homens muito melhores e homens muito mais dispostos a te fazer feliz, porque te vê feliz, porque você está bem.